Bem pessoal, a gente vai fazer uma prova de eliminação em rounds. Serão três rounds. Em cada round, quem fizer os melhores pratos vai para o mezanino, quem não vai para o próximo round e assim por diante. Isso é uma prova de muita pressão, muita técnica, rapidez e precisão. Nessa prova de eliminação, vocês vão trabalhar com um ingrediente que é milenar. Dá para fazer várias combinações. É um ingrediente que o mundo inteiro consome. Ovo. Alinha de trigo. Ovo. Massas. E vocês terão que trabalhar com receitas clássicas, trazendo a tradição da culinária italiana. O primeiro desafio para a eliminação de hoje, é um cono clássico que eu adoro. Ele é mais simples de tudo que pode existir. Mas ele é muito difícil. Sabe o que é? Cachoe pepe. Água da massa, própria água, queijo, pimenta. São três ingredientes só. Não pode ser cremoso, mas não pode ser muito seco. Ele deve ser muito bem temperado. Então, boa sorte. Obrigada. Obrigada, gente. Vocês vão receber nas bancadas tudo o que vocês precisam numa cestinha para fazer. Não tem mercado. Olha que legal. Olha que beleza. Inclusive, porque você só tem 20 minutos de prova. Agora, os chefes vão provar cada uma das massas, analisando-as minuciosamente. Cada detalhe faz diferença para ter um bom cátio e pepe. Garantir o mezanino neste primeiro round é bem importante, porque daqui para frente não vai ficar mais fácil. Giorgia, gostei da tua massa. Para mim, está um equilíbrio bacana de queijo, está boa de sal, está no ponto. Porém, achei que você exagerou um pouquinho na pimenta. José Roberto, faltou um pouco de cocção na tua massa. Ela está um pouco dura e você botou muito queijo. Vitor, a tua emulsão está bem feita, está gostosa, está saborosa. Para mim, é o gosto do cátio e pepe, porém a tua massa passou um pouquinho. Gabriel, é apimentada também, muito pimenta. Faltou queijo. É falta o queijo um pouco. O bebê, muita pimenta. Muito. Eu comi um pedaço, mas estava crua e grudada. Um bolo de pão. Pode prestar atenção, não? Está de castigo. O Lucas, é media boa. Você usou o que massa? Regatório. Regatório. Eu não vou fazer um regatório no cacio e pepe. Eu faço em casa e eu gosto. O tradicional. Não é uma massa curta, é uma massa mais comprida. Porque ela é muito mais fácil de enrolar dentro da emulsão. Sim. Eu achei que ficou muito queijo também. E seque essa massa. Bem, pessoal, três trabalhos. Três de vocês. Se safaram nesse primeiro round. Lucas, está super bem emocionado. A tua massa está soltinha. A gente pega lá. Corre. Está equilibrado. O queijo com a pimenta, com a água. Ela passou um pouquinho. Mas você fez um bom trabalho. Mezanino. Obrigado. Georgia, a tua emulsão está bem feita também. Está equilibrada. Um pouquinho de pimenta mais. Mas a massa está boa de sal. Está al dente. A quantidade de água e de queijo. Bem dosado ali. Mezanino para ti também. Aê, garota. E, Vitor. Também é uma massa muito bem equilibrada. Emulsão bem feita. Assim como o Lucas, a tua massa dela passou um pouquinho também. Mas está muito gostosa. Kátia e Pepe na veia. Mezanino para ti. Aê, valeu estudar, hein? Bem, gente. Nesse segundo round, outro clássico. Simples, Manontropo. Clássico dos clássicos. Hit lá em casa também. Fetutine Alfredo! Bem, o clássico é o Fetutine Alfredo. Mas vocês podem usar a massa da escolha de vocês. Gente, massa, manteiga e queijo. Parmesão, pecorino. É uma emulsão perfeita entre a água da cocção, a manteiga e o queijo. Cremosa, solta, nem sobrando, nem muito justo para a massa não ficar grudada. Simples assim. Certo, certo. Nem tanto. Zé Roberto, vamos lá. Eu achei sua massa bem temperada, cremosinha. Talvez passou um pouquinho o ponto do cozimento. João, sua massa embolou ali, né? Tá meio esquisita. Gabriela, eu gostei do seu trabalho. Tá bem feito. O ponto da massa tá muito bom. O tempero, a cremosidade dela nessa emulsão com a massa. Gostei. Obrigada. Gabriela, um pouquinho seco sua massa. Precisa ser, quero chamar isso um pouco. Cadê o Alfredo? Brigou com ele? Você fez um espaguete na manteiga ressecado. Interessante. Tá no limite do excesso de queijo, mas tá muito bom, tá muito bem feito. Gostei muito. Obrigado. É bem feito também. O tempero, tudo bem equilibrado. Trabalhou bem, né? Obrigado, Chef. Agora que vai subir, não sei. Bom, gente. Então três trabalhos que foram o destaque de hoje. Vinicius, parabéns. Obrigado, Chef. Gabriela, você. Você. E... Loma. Foi você. Obrigada, Chef. Vocês estão no jogo, podem subir na mesalina. Obrigada. Ó, vou falar pra vocês. Os dois primeiros rounds foram difíceis, né? Aparentemente é simples, mas tem uma complexidade, cozimento, textura, enfim. Eu garanto pra vocês que esse terceiro round é mais complicado, mais difícil. E vai definir quem de vocês vai vazar do Master Chef. Temos aqui um clássico, massa a carbonara. Alguém já fez? Já. Pecorino ou parmesão ralado fino, água do cozimento, panceta, gema de ovo. Sabem o caminho de fazer? Rosileide? Já vi algumas vezes, Chef. Então relembre o que você viu pra poder dar o melhor. Todos vocês. Vamos lá, gente. Boa sorte. Boa sorte. Obrigada, Chef. Obrigada. Gabriela, o seu prato não estava perfeito, mas ele tinha gosto em carbonara, mas estava no ponto certo. O bacon também é a quantidade exata pela quantidade de massa que você pôs e a emulsão na massa estava ok. João Vitor. Primeiro round, ruim pra c******. Segundo round, massa colada, crua. E agora, queimou a mão. Parece que você tem que pegar no tranco, né, João? O seu carbonara está bem emocionado. Tinha o gosto de carbonara. Foi um trabalho ok. Então, sobe, João. José Roberto e Rosileide. Vocês dois, obviamente, estão aí porque tiveram mais erros, né? Norte e Nordeste, hein? Olha que interessante. José Roberto. O seu prato estava pesado. A gema tinha passado o ponto, estava de leve, talhadinho na massa. O bacon tinha uns pedaços grandes. A usileide. Sua massa faltou bacon. Faltou um pouco de tempero. Você viu que eu vi embaixo ali, eu perguntei quantas gemas você tinha usado. Faltou emulsão na sua gema com a massa pra incorporar. Um macarrão tem um pouco demais, passou. O outro tem um pouco de menos. Vamos, pra nós aqui nesse terceiro round, esse prato tinha que ter gosto de carbonara. Então, por esse motivo, a usileide, você vai deixar o Masterchef hoje. José, você ganhou uma chance, hein? Tá meio toscão o seu, hein? Mas tinha gosto de carbonara. Obrigado, usileide. Tá bom, vai lá. A luta foi boa. Valeu, gente. Pode vir. Parabéns pela sua passagem aqui no Masterchef. Eu tenho certeza que você vai guardar pra sempre na sua vida essa recordação, dessa vivência aqui no Masterchef. Pode vir abraçar a gente. Meu tempo passa a melhor comida que você gosta. Tá bom, hein? Um abraço. Um abraço. Um abraço pela Manaústa, pra ter a maravilha. Eu vou tirar dentro do Brasil. Eu tô feliz. Quem vai ganhar o Masterchef? Eita, tem um monte de amigos. Eu acho que... Eu acho não. Eu toço pelo do Norte. Pelo Zé. É. Obrigada, viu, querida? Obrigada. 3, 2, 1, para tudo. Para tudo. Como que você ainda não se inscreveu no canal do Masterchef no YouTube? Ah, faça-me o favor. Corre lá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Se inscreve. A gente merece. Tchau.